Joguei a sacolinha na máquina de lavar e surpreendi até a minha diarista Pessoal, a gente vai pegar aqui um pouquinho de água no tanque, liga, deixa um pouco Esse pouquinho já tá bom, você vai pegar agora o vinagre de álcool E vou colocar aqui 3 colheres de sopa Ou a quantidade que você quiser, conforme você for ver o tanto de tempo que você tem que lavar, tá? 3, 4 Utilizo também o meu inseparável bicarbonato de ódio Vou colocar uma colher de sopa bem cheia E detergente, você pode tá utilizando o que você tiver aí na sua casa Coloco uma colher, duas, três Com a própria colher, você vai mexer a água Mistura tudo, fazendo assim essa espuminha Pronto, tá tudo misturadinho Vou pegar aqui agora o tênis do meu chefe Olha a situação, que ele vai pra caminhada, ele vai pra academia Ele usa muito esse tênis aqui, pra tudo na vida Eu vou umedecê-lo aqui E essa escovinha, deixa ela aqui já pra fazer esse serviço Olha só, tá suja aqui, não tá? Percebe que tá bastante sujo Na hora que você passa a escovinha, ela já vai limpando tudo E assim você passa, vai passando nele todo Enquanto isso eu vou jogar o outro e vou deixar ela ali de molho Porque não adianta eu lavar um pé, um pé sujo ou tu limpa Outra vez eu fiz isso e ele falou porque que não lavou os dois Porque quem faz um, faz dois E agora com a própria escovinha, é bom a escovinha pessoal Porque esses tênis, ele tem esses tecidos assim ó, que são mais delicados Se você usa uma escova, chega a agredir, estraga Vai tá levantando os pelinhos E com essa escovinha, olha que legal Vai limpando e mantendo o seu tênis aí também bom, novinho Sem ficar todo arregaçado, esfoliado Passa nele todinho ó E assim eu vou tá esfregando e depois a gente só vai enxaguar Ou se você quiser, deixa ele com essa misturinha de molho Que obviamente ele deve ter passado, ó Pegou, sujou Você só vai esfregando e tirando tudo E aí ó, eu vou lavando, esfregando ele todinho E já já eu trago pra tá enxaguando ele na máquina E a gente vai fazer um processo diferente de secagem Prontinho pessoal, já esfreguei aqui Já soltei a água que ficou ali Mas a água que ficou ali, se você não quiser estragar Joga no quintal, já lava, joga uma água limpia Que já também aproveita no desperdício Agora coloca aqui na máquina, fecho Vou ligar e vou colocar aqui ó 15 minutos, que é o tempo de enxaguar E deixa aí que daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que foi Pronto pessoal, já desliguei aqui a nossa máquina Olha o tênis Olha isso, o chefe vai amar Ele já vai querer que eu lavo todos os tênis dele, sabe? Porque ele é desse Agora eu vou ver uma técnica legal pessoal Se você mora numa região que tem bastante sol Você compra um tênis novo, né? Porque é caro, né? A gente comprou um por ano Você compra um tênis caro, que seja bom E o sol acaba estragando Você vai pegar a sacolinha Coloca assim no varal Pega o prendedor grandão Coloca numa ponta Coloca na outra Desse jeito que eu fiz Pra ficar bem mais resistente Eu vou colocar quatro prendedor bem grandão Você vai pegar o seu tênis Se você não tiver a máquina Você vai enxaguar ele na torneira Obviamente ele vai ficar o que? Pingando, enxacado Aí você vai vir aqui ó Você abre ela um pouquinho Dependendo do tamanho do seu tênis Aí você faz assim Abre, coloca ele aqui Coloca até aqui essa outra parte A sacolinha vai segurar aqui ó Pronto Seu tênis limpinho Vai ficar sequinho E manter as cores aí Por muito mais tempo Não vai ficar aquele tênis desbotado Acabado E lavando com essa misturinha Que eu falei Não vai colocar um monte de coisa Porque vai acabar estragando seu tênis E assim ó Esse outro daqui Ele vai depois também secar Porque você pode estar botando ele Pra secar normal Ou uma outra sacolinha Espero pessoal Que vocês tenham gostado dessa dica Porque eu amo Até a próxima Beijinho, beijinho Vá, sorinho